Olá, estamos ao vivo! Hoje é 21 de abril, estamos para mais um episódio da websérie Profissões de Futuro. Meu nome é Tiemia Machita, sou uma caçadora de desperdícios e especialista em motainai. Esta websérie tem o objetivo de descortinar novas profissões e profissionais que reinventaram suas carreiras, seus... Olha aqui já entrando o nosso convidado, vamos lá! Novas carreiras, novas possibilidades, né? Eu sempre falo que trabalho... Ele está entrando agora. Olá! Entrei, boa tarde! Está me ouvindo bem? Escuto bem, estou sendo escutado bem. Ah, estou vendo o pessoal entrando já, que coisa boa! Estou bem feliz aqui. Boa tarde, Marcelo! Lin, né? Você precisava estar junto aqui. Estava comentando aqui nos bastidores aqui com o Daniel, é o seguinte, que esse projeto começa com os jovens para descortinar novas profissões, profissionais, mas à medida que ele vai avançando, profissionais de todas as áreas começam a se interessar pelo conteúdo. E os feedbacks que eu tenho é... Puxa, Tiemia, eu estou redescobrindo novas possibilidades para mim, sabe? Para os meus também, em termos de profissão, principalmente quem é pai, fala assim, olha, que profissão você vai seguir? E agora abrir, está ampliando o olhar, né? Porque quando o filho chega e fala, pai, eu vou querer ser um revelador de desperdícios. Já pensou? Um filho teu chega para você e fala, pai, como que eu estou pensando? Eu, em termos de carreira profissional, estou pensando em ser um revelador de desperdícios. Aí a gente falou assim, nossa, mas o que será isso? Então, essa é um pouco a ideia, né? De poder descortinar e esse filho poder falar disso, né? De repente, e até assim, eu como caçadora de desperdícios, né? A pessoa fala assim, caçadora de desperdícios? O que é isso, né? E foi uma coisa que a gente inventa, inventa o nome, nomeia, porque a gente faz. Porque você vai falar assim, ah, eu sou consultora de Lean, ou eu sou consultor de qualidade. Aí as pessoas imaginam que, ok, eu já sei o que você faz. Mas será que você faz o que todo mundo faz? Não. Então eu não posso falar simplesmente que eu sou uma consultora disso. E eu preciso nomear aquilo que eu faço. Se ainda não existe um nome, então eu crio este nome, né? E no mínimo surge uma curiosidade quando alguém pergunta. Mas o que faz? E eu vou fazer a pergunta pra você. Daniel Pesci, seja bem-vindo à nossa websérie Profissões de Futuro. E a primeira pergunta é... Você faz o que mesmo? Você é um revelador de desperdícios? O que é isso? Até mandei uma lanterninha aí, porque... Na verdade, hoje existem muitas pessoas que acabam atuando na área, acabam atuando na mesma área e dentro de um escopo geral, como você mesmo comentou, acabam tendo... E são percebidos pelo mercado com o mesmo tipo de atuação, com o mesmo tipo de prática. Um ponto que eu entendo aí, que eu acho que aí talvez seja o intuito e a questão de criar um nome, seria qual é o seu diferencial, onde você se destaca em relação ao que está todo mundo fazendo. Porque, querendo ou não, já estamos aí há algo em torno de 20 anos que o Brasil, né? Que o Brasil entrou nessa jornada em termos de ter as primeiras iniciativas e começar as suas práticas dentro do Lean. E acaba que hoje já tem uma quantidade grande e expressiva de profissionais nesta área que acabam tendo um modelo de atuação muito parecido. E, de repente, por algum motivo, digamos assim, em parte vem do nosso berço, vem da nossa criação, em parte vem da nossa própria experiência, da nossa própria jornada de vida, do que nos impactou. E, em parte, também atribuo, já agradecendo e dando os créditos, e, em parte, atribuo essa minha habilidade recente aí, de dois, três anos atrás, vamos dizer assim, que ela se consagrou com a nossa realidade, ao fato de ter, quando eu ouvi falar de Tiemia Macita, ouvi falar de Motanai, isso foi algo que potencializou, e aí sim conseguimos ter, então, essa questão da revelação, do revelador de desperdícios, né? O que seria um revelador de desperdícios, né? Como você já falou, nós temos aí muitos caçadores, temos muitos eliminadores, mas os desperdícios, eles não são todos iguais, né? Os desperdícios têm alguns, tem alguns desperdícios que são mais espertos, são mais, tipo, um camaleão, eles conseguem se esconder, né? Eles conseguem não aparecer para a pessoa. Então, quando a gente diz que é um revelador de desperdício, é como se pegasse, né? Igual quando tem, não sei se você já assistiu em filmes, as pessoas chegam em alguma cena e falam, ah, não tem nada aqui, o cara, não, pera aí que tem, pega uma lanterna ultravioleta e mira na parede, assim, tem um monte de esquema, tudo escrito, né? O revelador de desperdício é algo assim, é você ter uma lanterna, né? Tem uma habilidade que é a mesma coisa que você mirar uma luz ultravioleta e fazer aparecer os desperdícios, né? Então, é lógico que não é uma ferramenta, porque, na verdade, não adianta eu chegar para um local ou eu chegar para uma pessoa e falar, olha, isso é desperdício. Isso não funciona, né? Porque aí eu estou enxergando, mas a pessoa não. E aí vai muito na fé dela se ela acreditar em mim ou não. Se ela for uma pessoa que acredita em Daniel Pézio, ela vai falar, tá bom, eu concordo. Se ela não acredita em mim, eu falo assim, cara, dá licença. Não estou vendo desperdício. Então, na verdade, o revelador seria dotar as pessoas, tentar levar para as pessoas esta mesma habilidade, esta mesma capacidade de olhar para algo trivial e cotidiano, nós estamos, às vezes, até rotineiro, né? Olha-se todo dia, todo dia, toda hora. E conseguir perceber que, na verdade, aquilo é um desperdício. Nós estamos apenas com a vista acostumada ao cenário. É o que eu falo, que a gente funciona num algoritmo do desperdício. Isso já se torna normal. Olha só. Isso, a gente já funciona num algoritmo. Algoritmo é a forma de fazer, né? A gente fala, um algoritmo. A gente já trabalha num algoritmo do desperdício. Quando vem os processos de qualidade, esse algoritmo, ele é sistematizado e entra em conformidade. Faz sentido? E aí, quando a gente fala disso, as pessoas falam, não, mas imagina, a gente trabalha aqui há 20 anos para eliminar os desperdícios. Como você disse que eu sistematizei o desperdício. Mas, assim, ninguém desperdiça porque quer. Desperdiça porque não sabe que está desperdiçando. Daí a importância de ter um caçador de desperdício, um revelador de desperdício, alguém que enxerga os desperdícios. Porque hoje ele está sistematizado. Eu vou mais além, assim. Eu não vou dizer para você que eu sou superdotado, superhomem, em condição de raio-x, que ao entrar no ambiente, imediatamente, eu enxergo um desperdício. Não, isso aí é longe de mim querer vender essa ideia, vender essa imagem. Mas um ponto que eu costumo dizer o seguinte. Às vezes, o desperdício, ele é sempre um sintoma. Ele nunca é a doença. Ele é sempre um sintoma. Ele é um sintoma de um problema maior. Como se ele fosse a febre. O desperdício é a febre. Na verdade, você tem uma infecção, algum outro problema no seu corpo, que está fazendo com que o corpo chame a sua atenção através da febre. O desperdício é como o problema chama a atenção. Então, quando você aprende a detectar, aprende a enxergar desperdícios, você começa a tomar ciência de problemas. Então, isso eu diria que já é o primeiro viés negativo. Porque tem gente que não gosta de problema. Então, automaticamente, ela passa a não enxergar desperdícios para não ter que tomar ciência de problema. Eu acho que já seria a primeira coisa que faz com que as pessoas coloquem aí uma certa, um filtro, coloquem um filtro, um óculos de sol para quantos raios de desperdício para não enxergar os desperdícios. Então, esse seria o primeiro viés. Eu acredito que existe. Não vou dizer que é todo mundo, mas existe um pouco disso. O segundo, que aí sim eu acho que é o principal, ele pode ser dividido até em dois elementos, mas é o fato de, primeiro ponto, é não entender. Além de não enxergar aquele desperdício, é o contrário. É acreditar que aquilo é valor. Ai, meu Deus. Explica melhor essa história aí. Você falou muito bem. A questão de qualidade. É normal, é comum. Isso aí vem desde a história da indústria. Desde que, quando nós estávamos aí na época das coisas eram artesanais, o próprio artesão era seu controle de qualidade. O próprio produtor, ele executava o controle da qualidade. Então, ele automaticamente não só controlava como era que ele produzia, então ele já produzia com qualidade. Conforme a indústria foi evoluindo, os processos foram se automatizando, essa capacidade foi se perdendo. E acabaram criando funções e processos de verificação dessa qualidade, garantia dessa qualidade, controle da qualidade. Ou seja, processos que, em geral, lá no final, vão olhar para o resultado e falar, isso aqui está de acordo, segue, isso aqui não está, vamos retrabalhar. Para a gente poder ter a tranquilidade como consumidor de que realmente está trazendo alguma coisa de qualidade. Para você não cometer, para você não cometer o que eu entendo que seria a maior falha que uma empresa pode encorrer é de deixar um problema aí para o cliente. Deixar um problema chegar no tempo. Eu digo assim, a pior falha de uma empresa é deixar uma falha assim para chegar no cliente. que chegou um risco, chegou arranhado, chegou torto, chegou amassado, com mancha. Pode ser uma falha boba, pode ser um negócio simples, mas a falha foi gigante porque chegou no cliente. A gente sabe que tem danos à imagem, reputação, e até uma coisa mais boba, você pediu uma pizza, chegou a pizza na sua casa. Você foi abrir a pizza, a pizza estava assim, todo o recheio para um lado da pizza. Ou seja, isso aí você vai ligar na pizzaria e falar assim, meu amigo, o que é isso aqui? É uma coisa simples, é uma coisa boba. Alguém depois ia falar assim, mas é só pegar uma colher e um garfo e espalhar de volta. Espera aí, não é o papel do cliente. Eu acho que a empresa tem que se preocupar, quem está fornecendo tem que se preocupar em fazer chegar o que é isso. Então, em função disso, acabou se dando muita importância, não que não tenha, mas acabou, na visão de muitas pessoas, o processo de expressão, ele é considerado como agregador de valor. E aí, não só vai se criando e passa a se acreditar que aquilo, nossa, isso é importante, agora temos que contratar mais pessoas, temos que criar uma estrutura, aí é o que você está falando, vai sistematizando o desperdício. quando, na verdade, é trabalhar o seguinte motivo, o seguinte pensamento. O que a gente pode fazer para evitar a ocorrência do problema? Porque, como eu falei, a falha, a necessidade de uma impressão é o sintoma. O problema está lá no processo. Eu preciso trabalhar o meu processo, eu preciso capacitar, eu preciso melhorar o processo para que ele consiga entregar cada vez mais produtos ok, para que cada vez menos eu precise testar. Então, esse é um ponto que, então, às vezes, as pessoas não enxergam, às vezes, enxergam que agrega valor. Então, na verdade, eu acho que o principal ponto para você se tornar um revelador de desperdício, para você começar a enxergar o que aos olhos dos outros parece normal, eu costumo brincar o seguinte. Se a gente fosse olhar para os dois tipos de atividades que existem em qualquer processo, seja ele no trial ou até dentro da nossa casa, nós temos duas, basicamente, duas atividades, que agregam e que não agregam valor. Eu costumo dizer o seguinte. As atividades que agregam valor elas são cinzas. E as atividades que não agregam valor são coloridas. O problema é que tem muita gente que é da autônica. Então, enxerga tudo igual. Enxerga tantas que não agregam como que elas agregam como se fosse a mesma coisa. Então, aprender ser o identificador, aprender a identificar um desperdício é você é como se você pegasse uma lente mágica, uma lente corretiva e conseguisse enxergar o que antes você não enxergava. O que antes você entendia que era valor, o que era algo que eu tenho que manter, como você falou mesmo. sempre foi assim, sempre fizemos assim. E entender que não, peraí, podemos questionar. Então, eu acho que a grande sacada é essa, é entender que tudo, por mais patrimônico que seja, pode ser questionado e deve. eu acho que uma das principais essências do caçador de desperdício, do revelador de desperdício e isso que eu estou falando agora, eu estou falando com jovens aí a partir dos 15 anos que neste momento começam a vislumbrar uma carreira. Ah, eu vou trabalhar, eu vou fazer o quê? Ah, eu vou fazer engenharia, eu quero trabalhar na indústria ou eu quero, enfim, fazer administração, eu quero, e seja. mas aí ele vai fazer o quê? Lá dentro, efetivamente, qual é a demanda hoje que existe? E é importante aprender sim, vai fazer a faculdade para poder, se é engenharia, aprender a fazer os cálculos, aprender, inclusive você é formado em engenharia também, mas, para quê? Sabe, hoje existe uma demanda muito grande em reproduzir ou em inovar? E aí a questão de inovar é eliminar desperdício hoje, né? Qual é a inovação? Não é fazer uma coisa completamente nova, mas é reorganizar e entre se reorganizar é tirar, é o que você falou, é tirar o que não agrega, porque tudo que não agrega, ele está desperdiçando, está desperdiçando o meu tempo, minha energia, meu espaço, meu material. Eu acho que hoje as empresas estão numa situação muito crítica, não estão conseguindo produzir e também se produzir não vai conseguir vender e aí fica uma questão, gente, mas como eu vou sobreviver? E a questão, a pergunta é, como você vai sobreviver? Eu acho que assim, o que você precisa essencialmente para sobreviver? Porque aquele padrão que ele tinha anterior, não vai ter mais, não vai mais existir, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a importância dessa questão de revelar desperdícios no atual contexto. Porque a gente que já vem trabalhando nos últimos 20 anos dentro dessa linha, a gente foi muito assim, ninguém muito levando muita gente a sério, falando que... Você fala assim, você vai falar sobre... Nós éramos uns chatos, nós somos uns chatos. Ah, você é muito chato. É, a gente meio que assim... Tudo para você é desperdício. É, o mercado olha para a gente meio que com deboche, assim... Até quando eu falei assim, eu sou uma caçadora de desperdício, eu vou trabalhar a multa e nai. Eu falei assim, mas ninguém vai querer saber o que é desperdício. Eles vão querer aprender a como vender mais, como produzir mais, mas desperdício... Não sei. Eu recebi muitos conselhos, assim, de marqueteiros, amigos meus, falaram assim, não sei, essa palavra desperdício, eu acho que você não deveria usar. Ninguém gosta dessa palavra, ninguém gosta de assumir isso. E eu, por muitas vezes, pensei também, falei, será que eu tenho que mudar, né? Porque, tipo, uma resistência muito grande das empresas de me aceitar e... Porque, assim, quando ela aceita, ela está assumindo que ela desperdícia e ninguém gosta de assumir que desperdícia. Ai, Deus me livre de desperdiçar, né? Mas ele desperdiça. E a gente entra ali num lugar muito sensível, né? De uma organização, de um gestor, né? Só que, hoje, como você enxerga essa função de revelador de desperdício no atual contexto? É, vamos pegar aí um pouquinho, né? Aquele ponto que a gente estava continuando, que eu falei que dava pra dividir em dois. E tem um fator que ele é... Não vou dizer que ele é a causa, mas ele é um tremendo potencializador de desperdício, que é o conforto. Desperdiçar é muito confortável. Não é? Então, assim... Eu vou até escrever isso aqui, ó. Vou tomar nota. Conforto. Quando você chega a uma pessoa e fala pra ela, isso que você está fazendo é um desperdício. Você vai deixar de fazer isso. Às vezes, nós estamos tirando essa pessoa da zona de conforto. Estamos tirando ela de uma situação que é agradável. Por quê? Porque o cenário dela permite, a realidade dela permite. É, como você falou. O brasileiro, infelizmente, nós temos uma cultura. Eu, nós fomos criados no país com uma quantidade abundante de recursos naturais que fez com que nós acabássemos adotando algumas práticas de consumo não muito interessantes. então, a gente ainda pensa na linha. Quando alguém chega e voa, vou dar um exemplo bem básico. Você que está em São Paulo sabe disso aí. Eu sou de São Paulo, agora atualmente estou resíduo no Espírito Santo. Mas aí, São Paulo, principalmente capital, vira e mexe, chega maio, junho, julho, já começa, vai faltar água, vai faltar água. Já começa a levante abastecimento, vai faltar água, vai faltar um recurso. O brasileiro parte para que linha? Ele parte para a linha do nome. então eu vou economizar água ou ele fala não. Então eu vou comprar mais uma caixa d'água que eu vou colocar aqui uma reserva porque eu tenho reserva. E se falta água, eu tenho. O brasileiro sempre pensa no modelo de aumentar o fornecimento e não de consumo, diminuir o consumo. Essa é a nossa cultura. A gente sempre pensa nisso. É o meu conforto, né? Eu sempre penso no meu conforto. E mesmo uma empresa, como você falou, a empresa vai pensar o quê? Não, eu estou tendo prejuízo. O que ela vai pensar? Preciso vender mais. Preciso aumentar o preço. É. Ela sempre vai buscar. A primeira solução vai ser essa. Eu vou vender. Isso. Vender mais ou aumentar o preço. E hoje, hoje, vamos ser bem honestos. Aí estão perguntando aqui, tudo que vocês estão falando aí serve para a nossa vida também, para estudo, para a nossa vida em casa. Para tudo. Gente, é para tudo. A gente falou aqui de indústria ou de empresas, até por conta da experiência que a gente tem, mas o maior diferencial, e a gente começa a descobrir isso, primeiro, na nossa vida. Porque, assim, até falando assim, já misturando um pouquinho, as pessoas vão falar, Tcheme, você fica pulando de assunto, vai deixar seu entrevistado doido. Desculpa, que eu sou caótica mesmo. Eu sou multitask. Você é o quê? Eu sou multitask. Eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não, é que eu podia falar. Mas é que no fim das contas, essas linhas de raciocínio, e no primeiro momento, parece que elas estão todas desconexas, elas se conectam. Elas têm um eixo comum, elas têm uma espinha dorsal, que na verdade, para quem conhece, para quem atua há bastante tempo, percebe que, na verdade, não são assuntos dispersos. Nós, enquanto pouco entendedores, enquanto pouco habilidosos com esses assuntos, a gente acha que são coisas totalmente diferentes. Só que, quando você vai conhecendo, quando você vai estudando, quando você vai aplicando, quando você vai aprendendo, e aí vai uma lição já importante, até para um cometido de serviço, quando você vai aprendendo, quando você vai conhecendo, quando você vai aplicando, e aí você vai aprendendo. Ou seja, é conhecer, aplicar e aprender. Essa é a lógica. Não tem como conhecer e aprender sem aplicar. Isso. E eu falo para os meus jovens, sempre isso, porque eu faço uma preparação deles para o mundo do trabalho. Então, eles se imaginam dentro de uma empresa, de uma indústria, só que eles se imaginam. Hoje, eles não estão, hoje a vida deles é casa, era, agora é casa, casa e casa, mas antigamente era casa, escola. Quarto, sala, cozinha. Mas antigamente era assim, casa, escola, escola, casa, casa, escola, às vezes uma igreja, dependendo, frequenta uma igreja, uma atividade, casa, escola, ele só vive dentro desse triângulo aí, e aí ele fala, mas quando eu for trabalhar, aí eu vou praticar. Eu falei, não, você vai praticar tudo que a gente está falando agora, mas eu não estou trabalhando. Eu falei, mas você está em casa, você está se relacionando com pessoas, então, isso também vale para essa questão do desperdício, né? Quando a gente está falando, olha, uma grande habilidade de um profissional do futuro, essa capacidade é de enxergar desperdícios, de identificar, de revelar desperdícios, porque o mundo não pode continuar desperdiçando. Ela falou, ah, legal, então quando eu entrar numa empresa, eu vou fazer isso. Eu falei, não, não quando eu entrar numa empresa, você precisa começar a identificar o desperdício agora, na sua casa, na escola. Vou dar um exemplo bem bobo, bem bobinho. Você começa a falar quando entra na escola, você espera entrar na escola para começar a falar ou você já fala dentro de casa? Fala dentro de casa. Então, sim, você vai esperar entrar na empresa para começar a praticar? Não, já pratica em casa por dois motivos. Primeiro, você já entra na empresa com experiência, com habilidade. Segundo, se errar em casa, a pena é menor. Errou na empresa, a pena é maior. Então, erra em casa, né? O máximo que vai acontecer é ficar de castigo. Na empresa, não. O castigo é um pouquinho mais pesado. Daniel, eu tenho uma curiosidade. Sim. Você já nasceu com essa coisa de enxergar o desperdício e de ficar se perguntando? Ou você desenvolveu isso depois? Essa é uma curiosidade que eu tinha para te fazer. se eu fosse fazer uma escala gradual do nível que eu estou hoje para o extremo oposto, que seria de 0 a 100, o que eu estou hoje seria um 100, tudo bem, vamos dizer que é 99, porque sempre pode melhorar. Mas, do que eu estou hoje, seria um 0 que eu não tinha nada. Eu acredito no seguinte, eu não comecei do 0 a 5 anos, a 4 anos, a 10 anos, a 15 anos atrás, para quando eu comecei a minha jornada rumo à mentalidade enxuca. Eu sempre tive, aí por criação, em casa, nós sempre tivemos algum certo tipo de zelo, lógico que a gente não era perfeito, mas algum certo tipo de zelo com algum certo tipo de recursos. Então, assim, em casa, nunca foi, as coisas nunca foram, nunca faltaram, mas também nunca foram à vontade. Então, algumas coisas tinham, a noção de que os recursos são finitos era muito bem clara. Então, nesse ponto... Tudo era contado, né? Tudo era contado, tudo era assim, sabe? Eu sabia que ia acabar, aquilo ali acaba. Tinha que gerenciar recursos. Lógico, você não tem habilidade, você é uma criança, a sociedade não te ajuda, também colocando, dando exemplo e tal, lógico que você vai cometer e cometa desperdício até hoje, tá? Não vou ser hipócrita de falar, tenho uma vida sem desperdício. Não, tem isso. Estou mais de 40 anos desperdiçando, não é em 5, 10 anos que você vira a chave tão rápido. demora. Aliás, queria até falar, as pessoas às vezes falam assim, ai, como é a vida de uma caçadora de desperdícios? É uma vida de uma pessoa que desperdiça. Ela desperdiça tanto que ela trabalha diariamente falando de desperdício para se lembrar dos seus desperdícios. É uma ilusão de pensar que a gente não desperdiça. Não, a gente desperdiça. não. E a gente desperdiça... Depois eu vou contar um segredinho depois que você não deve saber, mas algumas pessoas já sabem, mas só daqui a pouquinho que é sobre isso aqui que está aqui atrás. Mas continuando aquele raciocínio, então, por exemplo, na minha família, meu pai tem promoção economista e tal, então sempre teve aquelas coisas do tipo, não, vai sair de casa, o que tem para fazer? Tem que fazer isso e isso. Então já faz um caminho, faz uma rota, para aproveitar e não ficar fazendo vai e vem, zigue-zague, ou seja, passa primeiro aqui, depois ali, já otimiza. Então, essa ideia, esse conceito de otimizar o uso dos recursos já era algo que vem dentro de casa, já existia. É lógico que até eu tenho numa palestra que eu dou o seguinte, que é legal, otimizar é bom, só que se você não conhecer o limiar, porque se você otimizar demais as coisas, você também está desperdiçando. Então precisa conhecer o ponto de equilíbrio entre a otimização e o desperdício em real. Então você não otimizar é um desperdício, só que otimizar demais acaba também sendo um desperdício. Tem que achar o meio tempo. Então tudo isso, quando eu comecei então a conhecer, eu estou falando isso lá para 2006, conhecer o universo do mim, entender, começar a ler, a participar de cursos, fazer treinamentos, e eu comecei eu comecei a me encontrar. Porque eu sempre fui aquela pessoa que os outros chamavam de chato. Cara, pelo amor de Deus, vamos não sei aonde primeiro, vamos passar aqui, depois ali, depois aqui, depois aqui. Não, vamos lá primeiro. Não, o ideal é fazer isso. era sempre visto como chato para as pessoas. Porque este modelo, ele, como eu te falei, tira as pessoas do conforto, tira o conforto das pessoas. Você acaba incomodando, você é visto como chato, como mala, aí o pessoal te promove um isolamento social mesmo, sem Covid, dá um isolamento social que os caras querem muito chato. Isso é chato, uma que você questionava, e outra que você não era, a gente fala de Maria vai com as outras, que fala assim, ah, mas está todo mundo indo, então você não era de dar boiada não. Não, não, sempre foi o cara que ia contra. Não, eu sempre defendi, sempre defendi muito as minhas crenças, independente do coletivo, Isso é desconfortável, dá muito trabalho, né? Isso dá muito trabalho, isso é difícil demais, só que é só, se você acredita, se você vive algo, você acredita algo, e hoje, até hoje, hoje mais ainda, porque hoje eu acredito mais nas coisas, hoje eu acredito, que eu descobri depois no tempo os porquês dessas coisas, porque até então, eu tinha, eu sentia, eu sabia, eu sabia, era coisa espiritual, veio, né? Aí depois que você começa a estudar e aprender, você descobre os porquês das coisas. Você descobre os porquês, aí quando você descobre o porquê, aí que você fica, aí que você fala, não, aí que eu vou defender cunhas e dentes esse meu raciocínio. E aí tudo isso foi andando, e quando eu falo que eu descobri os porquês, que foi assim, que abriu uma janela e iluminou mais ainda, e aí comecei a ver coisas que até então eu não via, foi quando eu conheci, então, descobri o que que era, fiquei sabendo, descobri o que que era montainai. Nossa, aí, aí juntou tudo, aí todas as peças do quebra-cabeça se juntaram, eu falei, agora, agora eu sei o porquê das coisas, agora ficou claro, né? Aí assim, sabe, como se você se vestisse um manto e falasse, ah, agora eu me encontrei, então agora, é, eu vou, então esse foi um ponto. E aí eu tô falando tudo isso, tá? Toda essa jornada, ela foi 80% na minha vida pessoal, só 20% foi na minha vida profissional. Por quê? Porque na minha vida pessoal, vou falar, é lógico, teve momentos em que não, mas na maior parte, quem mandava era eu. Então não tinha fator limitante. Na vida profissional, às vezes você depende do chefe, do gerente, do supervisor, de alguém, autorizar você fazer uma mudança. na sua vida pessoal, meu amigo, é só você. Você quer parar, você quer otimizar uma atividade, você quer parar de desperdiçar uma coisa, só depende de você. Não tem os limitantes. O único limitante é a sua falta de vontade. Então isso foi um ponto para as pessoas que estão aí, ah, mas eu vou esperar entrar na empresa. Não, cara, tem que ser dentro de casa, tem que ser dentro da gente. A mudança, primeira, tem que ser dentro da gente. E ela não é finita, não, essa mudança é eterna. É até o último dia da vida. Até o último respiro você está fazendo a mudança. Porque está tudo mudando. Nós estávamos até dois meses atrás vivendo no mundo, agora nós estamos em outro. Eu acho que para nós que atuamos com identificação, eliminação, desperdício, desperdício, sem querer, longe de mim, dizer que eu estou achando ótimo toda essa crise, mas essa crise ela é fantástica para essa situação aí. Porque ela promove a restrição de recursos. Faz com que as pessoas passem a dar valor em recursos que antes elas esbanjavam ou usavam sem qualquer controle. Porque estava lá. E o principal, a gente sabe, qual o principal recurso que as pessoas desperdiçam, sendo que é o recurso, ele é finito e não renovável. É o nosso tempo. 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 É o que as pessoas mais falam. Falam, né? Que o tempo e quando eu faço o mapa do desperdício, o que que você, agora que vocês sabem o que é motainai, sabe a essência do desperdício, eu pergunto o que que a gente está mais desperdiçando hoje aqui? Aí, na empresa ou num auditório grande ou simpósio, esses lugares onde eu faço as palestras, fazia. E aí, sempre aparece assim, tempo. Eu percebo o desperdício de tempo. Mas quando elas chegam a essa conclusão, eu entendo que ela começou a compreender, né? Que é, primeiro, não saber o que era desperdício. Segundo, as escolhas que ela fez não foram escolhas conscientes. Ela estava fazendo aquilo que todo mundo estava fazendo e mandando fazer. Não é escolha dela, que é o que você está falando aí. Na minha vida, no meu tempo, mando eu. Então, eu não posso depois falar assim, ah, mas os outros mandaram. Mas é uma questão de escolha, você escolheu. Agora, trazer essa responsabilidade não é confortável, que você falou. Não é confortável. Então, muitas pessoas vão escolher o quê? Não quero saber disso. uma besteira, né? Até chegar a um ponto como agora, em que a escassez de recursos, ela é para todos. Escassez de tempo, de locomoção, de dinheiro. Agora, possibilidades são infinitas. Porque todo limite traz infinitas possibilidades. E o intuito também é esse, desses bate-papos e tudo mais. De ampliar esse olhar sobre as possibilidades, né? Porque o limite te trouxe isso, né? Quando você fala, eu tive uma infância limitada. Tipo, tudo era contado. Então, isso desenvolveu, me desenvolveu em outras habilidades, em outras possibilidades. que é a realidade de muita gente hoje. E a realidade dos nossos jovens. Eu tenho um exemplo bem interessante. Na época de faculdade, eu morei em República. E República, morar em República tem diversos benefícios. Daria para fazer uma lista. Mas um desses é esse. Tem momentos, principalmente no final de mês, na República, e os recursos são limitadíssimos. A compra do mês acabou, tal. E aí, você se pega lá numa situação, né? Que eu brinco muito. Porque a gente até hoje em dia vive isso, né? Você pega lá, sábado à noite, final de mês, você está com fome, né? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o celular, ligar para a pizzaria, iFood, qualquer coisa do tipo. Não. Você vai abrir seus armários, abrir a geladeira, ver o que que tem, vai levantar as mãos para cima e agradecer a Deus por ter encontrado um ovo na geladeira, um omelete, duas fatias de queijo, e você vai inventar. Você vai pôr sua acreditividade para funcionar. Né? Porque, como eu já dizia, como eu já dizia, se você está enxuando no seu livro, a necessidade é a mãe da invenção. Então, a restrição de recursos nos faz criar, nos faz, nós precisamos nos virar com o recurso que existe. Porque eu tenho. É lógico. Virou um mês, no sábado seguinte, você vai pedir uma pizza, pedir um sanduíche, comida chinesa, aquela que seja, qualquer delivery da vida, você vai pedir. e na república a gente não tinha muita virada do mês, muito não, porque era praticamente, era tudo contado. Nós morávamos em cinco, então, a gente brincava muito que tinha uma regra, né? Conta as pessoas, que a gente fazia assim, cara, o bife só tem dono até meio dia e meia. Porque nós morávamos em cinco, a empregada fazia cinco bifes, por exemplo. Então, eu botava na mesa, na prajeite, cinco bifes. E ela põe almoço meio dia. Dentro da nossa república, o almoço era do meio dia a uma. Meio dia e meia, se só tivessem quatro pessoas almoçando, o quinto bife era dividido em quatro e repartido entre as outras pessoas. Porque o bife só tinha dono até meio dia e meia. Por que a gente fazia isso? Porque a empregada tinha que sair duas horas da tarde. Então, se a pessoa chegasse uma hora, cinco pra uma pra almoçar, ela só ia terminar de almoçar uma e meia. Não ia dar tempo de dar empregada arrumar tudo e conseguir sair as duas. Então, o almoço tinha que terminar uma. Então, pra garantir que o cara terminasse de almoçar uma hora, ele tinha que começar a almoçar até meio de meia. Então, como é que a gente fazia isso? O bife só tem dono até meio de meia. Obrigava pra todo mundo chegar pra almoçar antes da meio de meia. Tinha uma regra, né? Tinha uma regra clara. Uma regra que criava uma restrição, que criava uma necessidade. Cara, se você chegar no dia em 31, perdeu o bife. Então, mas isso que eu acho que é interessante quando a gente fala de desperdício e a gente constrói junto uma regra pra eliminar aquele desperdício que faz sentido pra todo mundo. O que acontece é que a gente já cresce dentro de um sistema em que as regras são colocadas pra gente simplesmente porque é assim e mandei fazer isso. E aí essas regras podem já estar ultrapassadas ou porque ninguém me explicou o porquê eu não tô fazendo muita questão de cumprir a regra. Sabe? Aí eu meio que saboto. Aí mora também um grande desperdício. Porque a gente tá bem no meio de tudo isso. Então, isso serve pra casa também. Os pais, a gente põe umas regras. Eu tenho duas meninas, minhas meninas elas são bem questionadoras. Então, a melhor coisa que eu fiz na minha vida é ensinar pra todo mundo que é mutainai. Porque elas me questionam. Elas falam Mamãe, mas você não acha que isso é desperdício? Não? Você que fala de mutainai. Então, você pensa que elas me obedecem? Nada. Elas me põem na parede. E a melhor coisa que eu fiz foi explicar pra todo mundo o que é mutainai. Porque quando você abre pra todo mundo... Eu não só dou as regras. Eu explico primeiro o que é mutainai. Aí a gente identifica. Isso aqui é um desperdício. Como que a gente vai eliminar? Aí vai dando ideia. Cria-se uma regra. Mas, quando todo mundo sabe, elas têm liberdade pra questionar. Não por medo. Ah, eu não posso falar isso com a minha mãe e vai ficar brava. pra eliminar aquele desperdício. Porque todo mundo tem o mesmo objetivo. Eu não quero desperdiçar o tempo. Eu não quero desperdiçar dinheiro. Eu não quero desperdiçar comida. Eu não quero desperdiçar água. Isso é uma regra clara em casa. E a partir daí a gente cria essas regras como você falou que fazem sentido. A partir daí todo mundo é engajado. Todo mundo é engajado. E aí eu elimino um grande desperdício que é o controle. Você concorda ou não? Que é um desperdício muito grande pra controlar as coisas. E se houver o engajamento voluntário, isso não vai existir mais. A gente tá falando de uma coisa muito, muito importante agora. Ai, Daniel. O que aconteceu? É complicado esse engajamento acontecer. Porque ele demanda de uma transformação interna. que a gente sabe que é bem complicado. Eu dou um exemplo pessoal. Como eu falei, mais uma lição de vida aprendida na República. Eu trouxe agora pra minha vida que eu moro sozinho. E a gente sabe. Pega assim, lógico, nesse momento agora de quarentena, nós vamos dentro de casa o tempo inteiro, mas é feriadão e tal. Uma coisa muito comum que era de acontecer, um tremendo desperdício, é a famosa pilha de louça, a montanha de louça na FIA. Foi um negócio algo assim que demanda muita, demanda muita disciplina, demanda muita mudança pra você começar a seguir uma regra. Então, eu tive que criar uma restrição de recurso aqui. E olha que eu moro sozinho. Mas eu sei como é difícil mudar o meu modelo mental. O que você fez? O que você tá fazendo? Eu tenho um aparelho de jantar de seis peças, seis pratos, raso, seis pratos fundos. É bonito, coisa linda, né? Eu peguei todas as minhas louças, tá tudo guardado. Eu só deixei, fica no escorredor, um prato raso, um prato fundo, um garfo, uma faca, uma colher, e uma colherinha. Só tem um de cada. Comi, sujei o prato grande, se eu quiser comer de novo, eu tenho que lavar o prato grande. Não tem como pegar o prato. Não, os pratos estão guardados, tá proibidos. Dá mais trabalho eu pegar o outro prato do que eu lavar o que tá lá. Ah, eu preciso do garfo. O garfo tá sujo? Vai ter que lavar o garfo, vai pegar o outro garfo. Ou seja, com isso, eu me forço a criar até que isso vire rotina, até que vire o hábito. Até que eu possa voltar a ter seis facas, seis garfos, entendeu? Até mais de fruto saria. Mas por que você tem se você mora sozinho? Não, porque a gente recebe gente, faz um encontro, alguma coisa e tal. Mas no dia a dia, sozinho, eu só preciso de um, de casa. E pra forçar essa rotina de não deixar acumular e de estar sempre usando, 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 eu defini essa regra de mim. Então, isso é uma coisa que acabou que eu tive que fazer. Então, às vezes, a gente precisa criar essas regras um pouco mais rígidas e geram uma necessidade para que elas nos ajudem a criar o hábito. Porque tem uma frase que é muito famosa que diz o seguinte, é muito mais fácil você mudar uma crença do que mudar um hábito. faz sentido. Eu queria também falar, que você falasse um pouquinho, a gente já está, né, tem mais uns dez minutinhos, mas eu queria, você me chamou a atenção, eu conheci você num grupo de estudos, de LIM, são consultores especializados em LIM, em enxuto, né, gestão enxuta e tal, pessoal, grupo de estudos e tal, e aí a gente se conheceu nesse grupo, e aí, o que me chamou a atenção é que você postava, ainda posta, no LinkedIn, o texto, em que você coloca, assim, um jeito diferente de enxergar os desperdícios. E você, aí eu comecei a ler os seus textos, e os seus textos trazem essa visão do, visão enxuta do LIM, pro dia a dia. Você colocava assim, ah, a menina foi no mercado e teve o caso assim, você está enxergando o desperdício? E aí você provocava as pessoas, porque a gente lia o texto e ficava tentando identificar o desperdício, e três dias depois você dava a resposta, como se fosse um Sherlock Holmes, assim, do desperdício. E eu falei, nossa, mas esse cara, ele tem um jeito diferente de enxergar e de ensinar as pessoas a enxergar desperdício. Porque eu acho que o grande, o pulo do gato, eu queria falar sobre o pulo do gato, o pulo do gato é justamente esse. Se a gente tem uma habilidade, que é, ah, eu tenho uma habilidade de enxergar desperdícios, você também tem, sei lá, a gente teve ou uma criação, uma situação, enfim. E despertou, na gente, isso. A gente põe o óculos, a gente já tem o óculos do desperdício. Não é que, essa pessoa fala, ah, você é paga para enxergar. Não, não é que eu sou paga, eu enxergo naturalmente. é mais forte do que eu, eu bato o olho. Nós já fizemos operação de catarata. Já fizemos. Quer dizer, se eu entro no lugar, eu consigo identificar quantos por cento daquela empresa está em desperdício, um restaurante, qualquer lugar. Mas, ah, ninguém nem me pagou para fazer esse relatório. É, não pagou, mas eu, já é natural. Eu já fiz. Eu vou entregar o nosso. O meu desafio não é eu identificar, porque isso para mim é uma coisa natural. O meu desafio é ensinar você a enxergar também, a você começar a usar este mesmo óculos, porque aí a brincadeira fica legal. E você, com aqueles posts do jeito diferente de enxergar desperdício, você provoca isso. É quase como um game que me instiga nisso. Então, inclusive eu recomendo quem seguiu o Daniel Pesce no Instagram, porque ele tem esses posts um jeito diferente de enxergar desperdícios. Eu queria saber como é que você teve essa ideia, que depois vira um livro. Me conta um pouquinho disso, porque foi o que naquele momento me chamou a atenção em você, naquele grupo, foi essa tua postura e essa tua atitude. Vamos lá. Sem querer dar spoiler do livro, mas que no livro tem a historinha, tem a historinha de como tudo aconteceu. Mas eu tenho aí na minha história mais de 20 anos, pelo menos, que eu ministro treinamento. E especialmente quando eu entrei no universo, comecei minha jornada no livro, também comecei a ministrar treinamento nesta área, eu me deparei com algumas situações do tipo, os primeiros materiais, tanto que no começo falava-se muito, hoje em dia eu ainda falo, mas falava-se bem mesmo, mas falava-se muito em mim, manufécto, que é a manufatura enxuta. Então, todos os materiais, eles eram trabalhados e desenhados e ilustrados para situações da manufatura. E aí, quando você ia dar, por exemplo, um treinamento para 100% de uma empresa, ok, a empresa é a manufatura, mas essa empresa tem pessoas e tem setores que não são manufaturas. Então, tem um financeiro, tem um RH, tem uma estrutura de contas, tem logística, são áreas que não têm tanta afinidade com a manufatura. Na hora que eu chegava para dar os exemplos sobre desperdícios, as pessoas que não eram vitivamente na manufatura não entendiam, sempre gerava muita dúvida, muita pergunta, uma compreensão errada, que eu acho que é pior que eu não entender você entender o oposto. para melhorar isso, para começar a clarear e para começar a facilitar o entendimento, eu acabei, eu acabava usando algum exemplo do dia a dia, da gente, de casa. Explicava, você fazendo café, eu dava o exemplo da pessoa fazendo café porque é uma coisa que, tem gente que não sabe fazer café, mas eu já vi alguém fazendo. então, tem ciência daquela realidade, não é algo que ela nunca viu na vida. Então, fica fácil exemplificar usando uma situação do dia a dia. E aí, eu sempre tive, tanto que tem algumas pessoas que para tudo, para tudo que eu vou tentar explicar, quando alguém não está entendendo algo, eu uso, dizem que eu sou o rei da analogia. Eu sempre vou e explico alguma coisa do dia a dia. Eu vou lá, não sei o que, então, eu usava esse recurso técnico, entre aspas, essa questão mais lúdica, que eu descobri que tem um nome chique isso. Ah, é uma coisa lúdica, você tem uma forma lúdica. Então, eu usava esse recurso para facilitar o entendimento. Em 2017, eu tive uma virada de chave na minha vida, a partir do momento que eu entendi, comecei a entender um pouco melhor qual que era o meu propósito de vida. E aí, dentro desse propósito, dentro assim, falando aí para quem está do universo empresarial, dentro da minha missão, visão e valores, vamos dizer assim, uma das coisas que está, como eu dizer aqui, está na minha vida, na minha missão, é de ajudar as pessoas, porque eu entendi que o caminho para um mundo melhor é um caminho onde as pessoas são mais eficientes, onde as pessoas usam os melhores, usam os recursos. Então, o caminho para isso é eliminar desperdício. Para eliminar desperdício, as pessoas precisam enxergar desperdício, ter ciência de que aquilo é desperdício. então, começando essa jornada pessoal e buscando como ensinar, como transmitir, como você falou, eu sei enxergar, mas não adianta eu chegar para, ô fulano, isso aí é desperdício, ô biotânico, isso aí é desperdício, ô ciclano, isso aí é desperdício, eu só vou arrumar inimizade, só vai ter ninguém me colocando para fora do lugar. Então, não, eu preciso, e eu sempre tive também aí uma questão pessoal, eu sempre fui muito fã do método socrático, eu sou daquele cara que ensina a pescar, não gosto de dar o peixe, não, porque dar o peixe gera muita dependência da minha pessoa, e eu, por característica pessoal, sou uma pessoa muito dependente, ela não gosta de ninguém dependente de mim, não, então, assim, quando alguém vem perguntar o negócio, eu me diz, tá, vamos lá, senta aqui, vamos conversar, eu ensino a pessoa a descobrir o que ela quer, eu jamais dou a resposta para ela, também sou odiado por isso, alguém fala assim, ah, pelo amor de Deus, fala logo a resposta, se eu falar a resposta agora, semana que vem você está vindo perguntar outra coisa, a mesma coisa, eu vou ensinar você a descobrir a resposta, então, como fazer isso em relação aos pedidos, e aí foi numa situação desta, de uma brincadeira no LinkedIn, eu vou fazer um post assim, fiz, nossa, foi um, um aoê, comentário, visualizações, a gente põe, tá aí o caminho, e daí nasceu, né, desse primeiro post, e o nome da série, na verdade, foi a primeira frase do post, era justamente um jeito diferente de enxergar o sexo que era para falar dos desperdícios de uma maneira diferente, de uma maneira diferente, que tradicionalmente é falado em cursos, palestras, em livros didáticos, e todo material sobre o assunto, trazer um jeito diferente, trazer o sexo de desperdício para a vida pessoal, para a nossa vida do dia a dia, tanto que os postes falam, exemplo, de supermercado, de jantar, lavar roupa, fazer café, tomar banho, fazer um bolo, ir trabalhar, são exemplos do dia a dia, em que, vamos dizer aí, 90% da população tem em comum esse cenário, né, então fica fácil de todo mundo entender, então aí começou essa jornada do post, e isso aí foi em 2018, começou em 2018, ao final de 2018 eu fui provocado, né, já tinha sido provocado por você uma vez, ah, escreve um livro, publica lá para aquele site, depois outra pessoa fala a mesma coisa, e aí, eu sou uma pessoa também, não sou muito não, mas eu sou bem um pouco mais organizado que o resto das pessoas, eu tinha todos os meus posts, eu tenho um arquivo, né, um powerpoint, cada slide é um post, tem o título e tem a resposta, né, então tá tudo bonitinho, eu tava com esse arquivo, passando o Natal no interior de São Paulo, na minha avó, na casa que a gente tem de verão, não tem internet, então, tava com o notebook, cara, sentar aqui e começar, em dois dias eu escrevi, na verdade o livro é uma coletânea, ele tem toda a parte de conteúdo, de falando, explicando, mas basicamente ele é uma coletânea de posts, só que não é só o post, né, ele tem o post, ele tá aqui o livro, ele tem o post, é, só pra entender, ele tem o post aqui, a situação, tem aquela, né, igual, é postado, só que, ao virar a página, você tem, então, acesso à resposta, à explicação, do que estava ocorrendo, qual é o desperdício, e ainda vem de brinde, algumas dicas e sugestões de como evitar a incorrência daquele desperdício, que é o que não tem, na maioria dos posts, no LinkedIn, não tem, na maioria dos posts, só tem, é, a situação, e a pergunta, né, e às vezes, é a resposta, mas esse aqui também tem, então, daí nasceu, né, da série, nasceu o livro, que inicialmente era só a versão eletrônica, e depois de muito sacrifício, eu consegui botar a versão impressa no mercado, né, só tava a eletrônica, ou a versão e-book, mas agora tá a versão impressa, então a ideia desse livro é justamente isso, é fazer a gente, é ensinar as pessoas a enxergar desperdício, no dia a dia delas, em casa, para aplicar e praticar em casa, porque ao adotar essa rotina, ao começar a ter essa habilidade dentro de casa, na hora que vai pro profissional, seja numa empresa, num escritório, em qualquer lugar que você atua, é quase que automático, você vai chegar, opa, desperdício, você já começa a identificar, lógico, na empresa você não vai ter a liberdade para eliminar o desperdício, do jeito que você tem na sua casa, mas a habilidade de enxergar, ela vai ser instantânea, porque você tá praticando em casa, então, para aqueles que acham que, não, o livro aqui, o foco dele é domiciliar, é para fazer tudo aqui em casa, é para aprender e aplicar, em casa, uso domiciliar, não é uso profissional, é uso domiciliar. Que maravilha, eu fiquei feliz, muito bem feliz, nosso tempo tá esgotando, mas eu queria, é, queria agradecer, a sua participação, Daniel Pezzi, ele participou da minha primeira websérie, sobre Motay Nailin, tá no meu YouTube, e ele aceitou o convite, foi aí que a gente se conheceu pessoalmente, então eu conhecia só virtualmente, mas eu já percebi que ele tinha um diferencial, que ele tinha uma inovação, que ele enxergava desperdício de uma outra forma, diferente dos outros consultores, e aí eu falei, ah, eu vou convidar esse moço aí para gravar uma websérie, ele aceitou, né, porque ele morava, você morava em Campinas, então a gente marcou em São Paulo, e fizemos, e, e aí eu também aprendi, continuo aprendendo com ele, ele é engenheiro, então ele tem essa parte muito sistematizada, né, que eu admiro muito, que eu sou de comunicação completamente caótica, tem um outro lado, e ele, todo esse regradinho e tal, e aí a gente fez essa primeira aí, e eu sempre tive essa vontade, eu falei, cara, eu quero fazer mais coisas e tal, e aí eu falei, escreve um livro, faz vídeo, lembra? E agora você está com um canal no YouTube também? Tem o canal no YouTube, tem o perfil aqui da DPZ Link Thinking, no Instagram, DPZ Link, que é o canal principal de divulgação, porque é o canal que divulga mais depressa, o LinkedIn, você nem tem um algoritmo maluco lá, que esconde tudo, ninguém fica sabendo as coisas, e não mostra para todo mundo, no Instagram não, você tem, siga o perfil, DPZ Link, lá eu estou divulgando, estou nesse momento agora de quarentena, tem algumas palestras, com promoção de gratuidade para os primeiros inscritos, então acompanha, hoje vai ter uma às sete da noite, só que as pagas gratuitas já se esgotaram, deve ter uma na semana que vem, ainda não tenho previsão da data, mas tem curso também online, nesse momento aí, para poder abraçar o Brasil inteiro, de uma forma mais eficiente, eu tenho adotado aí a questão do online. Ah não, é a forma, eu tive o privilégio de te conhecer pessoalmente, mas assim, agora é muito virtual mesmo, e eu acho que em termos de profissões de futuro, ser uma pessoa que identifica desperdício, é uma grande habilidade, e a gente... Hoje é um diferencial, amanhã vai ter uma necessidade. É, uma necessidade, ou você tem ou você não tem, e começar a praticar agora, uma das coisas que você falou, e as informações já estão ali, então você faz uma busca, Daniel Pese, Daniel Pese, acha ali, acha lá, e no Instagram é o dpzlin, dpzlin, e aí se inscreve no canal, compra o livro, porque a gente já vai aprender sobre isso, aí o meu tempo está esgotando, esse conteúdo vai estar no YouTube, tá, ele é o episódio 9, e eternizado aí, amanhã nós teremos outra, um beijo, agradecida, Daniel, agradecida a todos que participaram, um abraço a todos que participaram, amanhã, e amanhã nós temos outra, uma outra entrevistada, uma educadora emocional, Ana Russo com a gente.